Oi galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal Hoje com a minha presença ilustre E olha onde que a gente tá Ó o velho lá colando adesivo nosso aqui, ó É, a gente veio aqui pra fazer a entrega do projeto do Supra Misterioso, né velho? Começa a história, né? É hoje, hein? Hoje começa a história É, hoje começa a história Hashimoto aí fez um trabalho incrível nesse Supra A gente, eu tô aqui de frente pra ele E olha, eu confesso, hein? Se eu teriam... Se ele quiser ver esse carro de perto, vai dia 27 Dia 27 é onde? Eu fui book no Formula Drift 2, né? Que é a base do Pro E a gente vai tá lá Com certeza, a gente vai tá lá Pra ver esse Supra de pertinho correndo Gente, vocês não tem noção Ficou lindo Olha, eu vou falar pra você, hein velho Olha, se o Mike quisesse me dar um Supra, hein? Eu trazia aqui pra você fazer da mesma cor É nada Trazia É nada Trazia porque eu acho que super combina, hein? Você não acha? É É, então... Ficou chique demais Olha o dono do trabalho aqui É, nós tivemos um trabalhinho grande aqui É Mas... Depois de pronto que recompensa a gente, né? Aham E nem é pelo dinheiro, nem é pela fama Não é nada disso É... É você ver que é um carro emblemático Que é um... É um clássico, né? Sim, com certeza É um... JDM, né? Era um sonho ter esse carro aqui dentro da oficina Aham E... Mas eu não esperava que fosse um carro nesse porte, né? Eu pensava que fosse um Supra mais comum, né? Sim Mas graças a Deus, eu disse que... Deus abençoei e mandou essa joia pra nós aqui Com certeza, aí ficou incrível, né? Ficou magnífico E espetacular É, gente, sem suspense mais... E vocês vão ver na imagem aí Como que esse carro chegou É Tem os vídeos, né? O carro chegou bem... Bem judiado Bem... Bem, bem judiado Tem bastante coisa pra fazer Sim O Michael, ele veio aqui, né? Quando chegou o carro O Michael veio aqui Ele filmou Quando o carro chegou Ele não tá aqui hoje Porque ele foi pra praia Ele foi pro churrasquinho com o amigo dele Ele deu um migué, né? Falou que ia trabalhar Mas ele tá... É, eu também acho, hein? Eu também acho, hein? Aí ele me deu essa missão Essa missão aqui Ele veio aqui, então Antes Ele filmou Quando chegou o carro aqui Pro Hashimoto Como chegou No dia que ele veio Ele veio ver o carrinho É, é verdade Ele veio ver o carrinho Aí ele chegou aqui Já pegou essa surpresa na porta Aqui Eu falei, não Então O vídeo vai ser o O vídeo maker oficial Verdade Daí o Hashimoto, né? Nos contemplou Com essa missão De fazer as filmagens Daqui De todo o processo do carro É, depois daqui, né? Foi pra funilaria Quando chegou Foi pra funilaria Isso Aí o carro voltou Aí eu tô todo o processo Pra fazer o envelopamento Aí voltou pra cá Nós viemos aqui também Filmamos Quando o Hashimoto Já tinha plotado Uma parte do carro O vídeo tá sem cor, né? Tá aqui na descrição Vocês vão lá Vocês conferem o vídeo Tem todos os vídeos De todo o processo Tava sem cor Na edição Porque a gente não podia Mostrar de quem era Né? Porque se a gente mostrasse A cor Todo mundo já ia saber De quem que era Esse carro Olha aí A de quem que é O carro É nada É nada, rapaz Vocês conhecem? Vocês não estão ligados De quem que é Será que todo mundo conhece? A Brasileirada conhece Tem peso, hein? É, gente Um dos grandes nomes Do Drift japonês Nada mais, nada menos Que Nanami Brasileira, galera É brasileira Olha só Que trabalho incrível O senhor Hashimoto fez, hein? Maravilhoso Maravilhoso Eu falo, hein? Eu teria, hein? Mas o Maicon Não dá um carro Desse pra mim? Tem que tirar o escorpião Do bolso É, tem que tirar O escorpião do bolso Viu? Escutou? Fala de gastar em motor E com o carro também Né? Gente, olha só Você não vê detalhes Não vê detalhes Ó, adesivão aqui Ela vai correr Pela Fórmula Drift Japão 2, né? Que é o pré, né? É a base É a base Com o profissional, né? O ano que vem Ela já vai estar na plona Ó, colocou a plaquinha Não, e parece que Uma coisa chama a outra, né? Sim Porque ele nem bem terminou Assim que já entrou Outro rosa É Só que aquele lá É um rosinha mais clarinho, né? É Minha bicha é mais menininha, né? É Mas cara, incrível, né? A gente vê uma mulher Participando de um esporte Que eu acho que todo mundo Fica falando, né? Que é um esporte masculino Mas não é, né? Cada vez mais a gente vê Mulheres participando Ah, eu acho que A mulherada hoje em dia Tá mostrando a força Tá, né? Não só aqui no Japão Mas você vê No Brasil tem aquela menininha lá A Valentina A Valentina, verdade De tirar o chapéu É, cada vez mais As mulheres estão Ela anda bem Bem mais que em um Verdade Verdade Né? E Eu não lembro também É que ela não é diferente Porque A tocada dela Ela anda bem, né? É de arrepiar É de arrepiar Ela anda bem Não, e ela não faz só drift, né? Ela faz muita coisa Até outras categorias Eu não sei tipo Qual categoria que é Eu sei que ela faz rali também, né? Isso, isso Eles estão sempre pra Europa Caraca, gente Olha Incrível o trabalho Do senhor Hashimoto Nesse carro Você Ó Se você parar pra olhar assim, ó Não parece nem que é plotagem, né? Parece que É uma pintura Porque você não vê detalhes Olha o farol Que da hora Esse farol também Foi colocado peliculo Foi? É Ah, no farol, né? É peliculo É que ele tava Batindo bastante reflexo aqui Mas ficou muito legal Ali embaixo Ali embaixo também A parte branca Também é plotagem, né? Não é Tem muita gente que pinta, né? E essa parte da frente aqui É plotada As laterais ali é pintada Ah, as laterais pintou? É Ah É o de Calamaia, né? Ah, sim Verdade Aqui também, né? O retrovisor foi pintado De preto A maçaneta também pintou Pode abrir aqui Vamos mostrar As portas aqui Olha Tudo bem feitinho O acabamento Pra não correr o risco De ficar, né? De ficar Descolando É porque na verdade O carro depois de plotado Aham Ele tem que ficar Pelo menos uns 2, 3G E tudo, né? Ah, sim Porque aí a cola Ela vai reagir Ou ela vai soltar Ou ela vai ficar Realmente presa Aham E esse carro aqui Porque já tem já um tempinho Que ele tá pronto Né? É que Teve várias coisas aí acontecendo E E Eles não tiveram tempo De vir buscar o carro também Uhum Então pra mim foi Foi até melhor Porque o carro ficou aqui Teve a cura certa, né? Teve a cura certa E não teve nada solto Ficou muito bom Ficou Ficou impecável mesmo Eu gostei pra caramba, gente Olha Se eu tivesse um Se eu tivesse um Eu não colocava Na sala da minha casa Eita Colecionador, gente Não ia pra rua De jeito nenhum Né? É muito bonito, cara Eu Olha Entre GTR E Supra Eu fico com o Supra E tem E tem um detalhe, hein? Na época que saiu Esses carros Eu não era muito fã dele Não era muito fã Porque era uma frente Era muito feia Aquele negócio redondinho Assim, misturando E aí eu Eu me encantava Peluzeto Uhum Mas aí quando começou Começaram a fazer Os body kits Pra esse carro Nossa Aí eu falei Nossa, não mudei de ideia Não, é muito bonito Eu Eu sou fã Queria mesmo, hein? É, gente Então vocês viram aí De quem que é o carro Vamos dar uma ênfase Aqui no nome da mulher Meu Deus do céu, gente Aliás, o pessoal aí Se puder Dar uma força, né? Entra lá no Na live lá Do Formula Drift No dia que ela estiver correndo, né? Isso aí, gente A gente quer Isso que eu ia falar agora Vocês vão lá E mostra o povo brasileiro lá Porque é Isso mesmo Esse tipo de trabalho, né? Não é em qualquer mão que cai, né? É, verdade E graças a Deus Caiu na nossa mão E a gente quer fazer Mais trabalho ainda, né? Então quem puder Lá, comenta lá No Formula Drift Depois a gente vai passar O canal da Nanami também Isso, vai estar tudo aqui Na descrição Comenta lá Que vocês foram lá Pelo Drift Hunter Pela Spire Vamos Fazer barulho com o curso lá Pra gente já Isso aí Prestigiar, né? Ela, né? Torcer Prestigiar e E manter o trabalho, né? Isso mesmo Poder fazer mais E Tá sempre junto com ela aí Com certeza Não se esquece, hein? Vai estar tudo Na descrição do vídeo aí Pra vocês irem lá As redes sociais dela Do Hashimoto E também tem uma pessoa Que sempre tá com ela, né? Importante aí No nome do Drift também É um dos cabeças Da Formula Drift É, isso aí Que é o Ribino Ele também Vocês vão lá na página deles E confere lá Que com certeza Ela vai postar o carro, né? Com certeza Ela vai postar o carro Ela vai falar do trabalho Do Hashimoto Então vocês vão lá E eu quero ver vocês Comentando bastante, hein? Do trabalho dele Lá no Instagram dela Com certeza E Aliás, o pessoal aí Da Drift Hunter aí A galerinha da Drift Hunter A gurizada, né? Como diz o O Michael Aí gurizada É Eu conto com vocês lá Entra lá no meu No meu Insta Lá Segue a gente lá É Porque vai ter uma surpresa boa Quando eu chegar em 12 mil Olha a gente Quando eu chegar em 12 mil É Seguidores É Eu vou ganhar um Um patrocínio Eu não posso falar O que que é ainda Mas é um patrocínio Pro meu carro Eita Então quem puder Me dá essa força Eu agradeço muito Vai lá No Instagram No Hashimoto Eu quero ver todo mundo Comentando lá Nos Reels dele Nas fotos dele Que vieram pelo Drift Hunter Vamos fazer ele chegar A 12 mil Falta quanto? Ah, falta 5 mil ainda Ah, mas rapidinho vai 5 mil ainda Rapidinho vai Com certeza Tchau Mas rapidinho vai Não tem a chance A gente tem que fazer isso Por que você está aqui? Você está aqui É um presente A gente não está aqui Não é um presente o que você fez com isso? E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.